Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Homem suspeito de atropelar PM em condomínio presta depoimento à polícia. Dezenas de motoristas de aplicativo interditam a Avenida dos Franceses na capital. Em Caxias, rodoviários retomam atividades após fim de paralisação da classe. Operação no Centro Histórico interdita quase 10 estabelecimentos comerciais. E ainda, consumidores podem renegociar dívidas até sábado em shopping na capital. O Jornal da Difusora já está no ar. O suspeito de atropelar a PM Maria Wanda prestou depoimento hoje à polícia após três dias da ocorrência que ocorreu dentro de um condomínio aqui na capital. Na delegacia, ele alegou que prestou socorro à vítima. Ríder Gragrande Gomes de Aguiar, de 35 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia de trânsito nas Cajazeiras, centro da capital. Durante a tarde, acompanhado de um advogado, ele prestou depoimento e, em seguida, foi liberado. Na madrugada do último dia 7, ele atropelou a vizinha Maria Wanda Rocha Cabral, uma soldada da Polícia Militar do Maranhão, no estacionamento do condomínio Vilagem Jardins 2, no Turu, onde moram. Ríder contou à polícia que estava indo deixar a esposa no hospital quando o acidente aconteceu e garantiu que prestou socorro à vítima. Nas imagens, depois do flagrante do impacto, é possível ver o veículo retornando, ele e a esposa descendo e se aproximando da vítima. Segundo a polícia, Ríder deve ser indiciado por lesão corporal grave. A vítima continua internada em um hospital particular aqui na capital maranhense. Nos próximos dias, ela deve ser submetida a uma cirurgia na região da Bacia. Por conta da gravidade do acidente, ela ainda está com lesões na coluna. A prova é o exame de corpo de delito, que ela vai ser submetida posteriormente, quando ela sair do hospital, quando ela tiver auto-hospitalar. E a análise do laudo pericial também dos dois veículos, tanto do aplicativo, do motorista, do aplicativo, quanto do veículo do autor do fato. E na cidade de Imperatriz, mais de 70 casos de mortes já foram registrados somente este ano. Veja na reportagem de Isabel Gomes. Os registros da Delegacia de Homicídios indicam que de janeiro deste ano até agora foram 71 casos de mortes violentas na cidade. Os números de feminicídio e latrocínio, eles são relativamente baixos. Este ano foram dois feminicídios até este mês e foram seis latrocínios até este período. Entre os últimos registros de latrocínios, a morte de Edileuza Costa Silva, que tinha 58 anos, atingida com um tiro no pescoço após uma reação a um assalto. O outro caso de latrocínio do pastor Jorge Pereira Magalhães, que tinha 61 anos. Em busca de informações que possam apontar, sem imagem de dúvidas, para a autoria da infração. E o que a gente pode adiantar é que está havendo sucesso nessa caminhada. Alguns elementos de prova já foram produzidos e a gente já está caminhando. E acreditamos que em breve a gente consiga determinar a autoria desses crimes adiondos. Os números coletados pelo setor de homicídios da Polícia Civil de Imperatriz indicou que em 2019 foram seis latrocínios. E dessa quantidade, dois só neste mês de setembro. Quando comparado com o ano anterior, 2018, foram oito casos contabilizados aqui em Imperatriz. Esses oito registros que estão nos relatórios são de todo o ano passado. Nos últimos meses a gente tem observado um aumento do número dos latrocínios na cidade. E a equipe do Instituto de Criminalística tende a sempre buscar provas no local para tentar individualizar o autor. A gente tem tido uma campanha até desde o início do ano, a questão da preservação do local de crime. Porque conseguindo preservar o local, aumenta a probabilidade de a gente conseguir identificar o autor. Uma operação no Centro Histórico de São Luís interditou esta semana estabelecimentos comerciais. As ações são para manter o disciplinamento e segurança de quem frequenta a região. Somente em dois dias, 11 estabelecimentos do Centro Histórico já foram fiscalizados. Ao todo, nós tivemos oito estabelecimentos interditados. E cada caso, ele tem uma razão específica. Ou não foi atendido uma exigência do corpo de bombeiros, ou não foi exigido, não foi cumprido uma exigência da vigilância sanitária. Junto com a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, outros órgãos do governo têm trabalhado em conjunto para garantir a organização da região. Para fiscalizar todo o segmento que trabalha nessa área, para que todo mundo trabalhe de forma regular. E impedindo que jovens, menores de idade, adolescentes, entrem em locais que são impróprios para a permanência deles. Em reunião, foram analisados os resultados da semana passada e feito um novo planejamento para as próximas ações. Estamos fiscalizando de forma conjunta o comércio formal e agora passaremos também a fiscalizar nessa segunda fase, tanto o formal, o informal e o aumento do policiamento ostensivo. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Estado. Três serrarias de grande porte foram interditadas durante a operação da Polícia Federal e o Exército no município de Zedoca. Além disso, mais de 500 metros cúbicos de madeira foram apreendidos, além de dois caminhões novos carregados com madeira. O dono da maior serraria já havia sido autuado pelo Ibama e descumprido diversos embargos judiciais. A Dilson de Jesus Góes foi preso em flagrante, suspeito de vender droga dentro de bonecos de pelúcia, na rotatória do Olho d'Água na capital. Segundo a polícia, além de bandeiras, ele também estaria comercializando drogas. No local foram encontradas porções e trouxas de cocaína e crack, que estavam armazenados dentro de bonecos. A Dilson foi encaminhado para o Complexo Penitenciário São Luís, em Pedrinhas. O Jornal da Difusora faz um rápido intervalo e daqui a pouco divulgados os dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E ainda, dezenas de motoristas de aplicativo interditam a Avenida dos Franceses, aqui na capital. De volta com o Jornal da Difusora e foram divulgados os dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2018. Veja na reportagem de Jeice Gomes. Na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Motos e Carros Recuperados lotam o estacionamento. Segundo o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, esse é um problema em todo o país. Em 2018, mais de 33% de todos os crimes patrimoniais registrados no Brasil foram roubos ou furtos de veículos. No Maranhão de 2017 para 2018, o levantamento registrou queda de 4.477 para 4.093 no número de roubos e furtos de veículos. Na capital maranhense, o comparativo entre 2017 e 2018 revela uma mudança no modo como esses crimes têm sido praticados. O número de roubos diminuiu, enquanto o número de furtos aumentou. Os 1.057 roubos computados em 2017 caíram para 982 em 2018. Já os furtos subiram de 539 para 735. De acordo com as investigações, os índices revelam o modo como os furtos têm acontecido. Eles têm sido registrados como crimes intermediários, ou seja, acontecem no decorrer de outros delitos. De acordo com as investigações, a gente tem constatado que parte desses elementos, muitas vezes roubam uma motocicleta, por exemplo, não para desmanchá-la, ele não é um profissional especializado naquilo, mas para cometer outros crimes, como também a residência, estabelecimentos comerciais e até os próprios transeuntes. Então, em virtude disso, a Polícia Civil vem deflagrando várias operações nesse sentido para coibir esse tipo de crime. O delegado também orienta como coibir a ação de criminosos. Que evite lugares ermos, porque os elementos se aproveitam disso, e principalmente no momento que vão entrar e sair de sua residência, porque estão mais desatentos com o que está acontecendo ao seu redor. E os elementos se aproveitam disso para abordar e levar seu veículo. E também sempre que puder, que botem rastreadores seguros para que possa reaver seu veículo. Um protesto deixou o trânsito lento hoje à tarde na Avenida dos Franceses, próximo à rotatória do Tirirical, no sentido São Cristóvão, Alemanha. Duas das três faixas de rolamento foram interditadas após motoristas de aplicativos da capital. A categoria alega que está sendo impedida por taxistas e até pela PM de fazer corridas em alguns locais da cidade. Há exemplo da rodoviária e do aeroporto. Pelo menos 50 carros participaram da manifestação. O Jornal da Difusora tentou um posicionamento da Polícia Militar por meio da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos e também do Sindicato dos Taxistas, mas ainda não teve resposta. A Caixa Econômica Federal inicia nesta semana o pagamento de até R$ 500 por conta do FGTS. Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. A prioridade nas ruas é diferente. Eu pagaria metade das contas e o resto, com certeza, dá para fazer algum planejamento pelo qual eu já venho tentando realizar. Eu compraria alimentos para caso se desse. Mas, num detalhe, todo mundo concorda. No Brasil não dá para se fazer nada com R$ 500. Hoje a gente está em uma situação tão difícil, R$ 500 não dá para ver absolutamente nada. Esta semana inicia o pagamento das contas do FGTS. O governo federal disponibilizou o valor máximo de R$ 500 por conta. Para quem tem conta na Caixa, os valores serão debitados para os aniversariantes dos meses de janeiro até abril nesta sexta-feira. Já quem nasceu de maio a agosto recebe a partir do dia 27 deste mês. De setembro a dezembro, terão o benefício disponível a partir do dia 9 de outubro. O pagamento do FGTS para os não correntistas segue um cronograma diferenciado que pode ser acompanhado no site da Caixa Econômica Federal. Para quem deseja sacar até R$ 100, pode fazer isso nas loterias, com apresentação do documento com foto. Já quem tem cartão cidadão com a senha, pode realizar os saques em qualquer terminal de autoatendimento. Além do valor do FGTS, a população também vai ter acesso ao saque do PIS, que nesse caso não tem o valor estipulado. Os saques podem ser feitos em ambos os casos até o dia 31 de março do ano que vem. O estímulo à economia das famílias seria positivo, tendo em vista que esse alívio momentâneo, ele vem em um momento em que o comércio enfrenta um momento de estagnação em vendas, a um período próximo ao fim do ano em que se aumenta o consumo, e isso é favorável, embora seja uma medida que represente, neste momento, para o PIB do Maranhão, um acréscimo de 0,71%. No Maranhão serão disponibilizados para saques R$ 728 milhões, um crescimento de 0,71% do PIB do Estado. Estima-se que mais de 1 milhão e 500 mil trabalhadores façam o saque. O Jornal da Difusora faz mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, rodoviários de Caxias retomam atividades após fim de paralisação da classe. E agora você acompanha imagens ao vivo da Avenida Professor Carlos Cunha, aqui na capital. A gente volta já. Em Caxias, os ônibus voltaram a circular. Os trabalhadores alegam atraso no pagamento de salários. Motoristas da empresa Linux, que opera o transporte público em Caxias, voltaram a trabalhar na tarde desta terça-feira. Eles haviam parado as atividades temporariamente, alegando atraso no pagamento de salário e de horas extras trabalhadas. A empresa, por sua vez, alega que não consegue fazer os pagamentos porque não está recebendo repasse da Prefeitura, referente a vales transportes que o município contrata mensalmente para distribuir para servidores de baixa renda. A dívida do município, segundo a empresa, seria de aproximadamente R$ 500 mil atualmente. Apesar do atraso, os motoristas de todas as rotas que atendem bairros e o centro da cidade retornaram ao trabalho, com a promessa de receber ainda nesta quarta-feira. Matheus é um dos motoristas nessa situação. Se o pagamento não for feito, os motoristas prometem parar novamente. As clientes voltaram ao normal de novo hoje. Vamos ver se resolve, para em Deus vai dar tudo certo. A Secretaria de Trânsito e Transporte de Caxias informou que a Prefeitura vem fazendo os repasses normalmente à empresa responsável pelo transporte coletivo do município. Funcionários dos Correios anunciaram greve nas últimas horas. Geice Gomes tem os detalhes. Os usuários dos serviços ainda não foram muito afetados aqui na capital maranhense. É que neste primeiro dia de greve, todas as agências dos Correios, aqui em São Luís, permaneceram com as portas abertas. Os atendimentos estão acontecendo de maneira parcial. Para amanhã está marcada uma passeata no centro da cidade. A partir das 9 horas da manhã, os manifestantes devem se reunir na Praça Deodoro e seguir caminhando até a Praça João Lisboa. Entre outros benefícios adquiridos ao longo do tempo, os trabalhadores reivindicam a permanência dos pais como dependentes no plano de saúde e pedem reajuste salarial de 3,27%, acompanhando o valor oficial da inflação. Até o momento, o reajuste oferecido foi de 0,8%. Geice Gomes para o Jornal da Difusora. E os consumidores que se encontram negativados podem tentar renegociar seus débitos na semana de renegociação de dívidas. O evento segue até sábado em um shopping aqui na capital. O Bernardo está negativado há 3 anos. Durante esse tempo, perdeu muitas oportunidades por conta do nome sujo na praça. É muito difícil. Você não tem ideia de quando você vai numa loja, no local, e você apresenta o seu CPF, você vê restrito, e você não tem, você não tem, você não vive. Daqui dois anos, teoricamente, o nome dele sairia dos órgãos de proteção ao crédito, já que só pode permanecer negativado durante cinco anos. Ele não quer esperar tudo isso. Nem o Hinaldo, que também procurou a empresa para renegociar a dívida. Às vezes, quer comprar, ou a vez, um carro, um móvel, e com o nome sujo, é mais difícil, né? O prazo de cinco anos com o nome negativado só pode começar a valer a partir da data de vencimento da dívida, mesmo que o nome da pessoa tenha sido incluído no cadastro de inadimplentes antes disso. Caso esse prazo também exceda, a pessoa pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. O nome da pessoa não pode mais ficar lá. A partir do momento que o nome da pessoa continua nesses órgãos de proteção ao crédito, há uma lesão ao consumidor, e aí ele pode estar procurando o PROCON, procurando o Judiciário, que é para poder esse nome ser retirado dessa lista. De acordo com a FEComércio, o número de inadimplentes diminuiu menos 0,5% em São Luís. O percentual de 57,1% de endividados é o menor desde junho do ano passado. Para evitar ter que esperar pelo vencimento da dívida, o PROCON tem disponibilizado a oportunidade de renegociá-la. 20 empresas estão trabalhando durante a semana de renegociação no Shopping da Ilha. Além das empresas que estão sendo parceiras nesse evento, nós também, do PROCON Maranhão, temos todo um balcão para poder receber aqueles consumidores que têm outras dívidas com outras empresas que não estão participando da renegociação. Então, você que está precisando renegociar a sua dívida e que a empresa não está entre o rol dos parceiros, você também pode vir que o PROCON faz essa intermediação. Está aí, então, uma oportunidade para muita gente, já que o número de endividados no país é bastante grande e preocupante, inclusive. Só lembrando que o atendimento está acontecendo na unidade do Viva PROCON no Shopping da Ilha aqui na capital. As reportagens desta edição você pode rever no portal MA10. Interaja também com a gente nas nossas redes sociais. A gente encerra com imagens ao vivo na Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na capital. Muito obrigado pela sua audiência e pela companhia e uma ótima noite para você. e pela companhia. e pela companhia. E pela companhia. e pela companhia. Legenda por Sônia Ruberti